Sim Sim O lugar adequado pra mim são essas florestas aqui Uhum Eloriel the Everqueen Hum Vamos ver que aconteceu muitas coisas no passado Eu lembro que eu tinha visto alguma coisa muito importante Que eu esqueci agora Hum Bom Não era o Exército lá do Torg Que você matou Acho que era os Rotinhos né Ah Era o Takau que eu tava Eu tava indo lá pra cima pra Kraki Havns 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 Ué por que que não tá andando Havns Historic arranca Tô 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 Já Tô 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 Kislev E aí Matheus, boa noite Tá mesmo assim eu vou... Ah não mano, no final de ano os caras já ta cantando a música da Globo aqui no chat Ah não velho Não aguento mais eu ver essa música, porque eu não vejo televisão ela talvez Sim Hoje é festa em sua, hoje é festa em nossa É de quem quiser Quem quiser Fazer uma versão pisadinha, já que você gosta Nossa, ficaria legal hein Não sei como é que não fizeram hein, to doando a diferença Cadê live sem camisa? É na live da Munhalla Tá no canalhado Live sem camisa Real em dose de reforço, se lascou daqui a última vez né Vamos pegar esse hein Vitória acirrada, mas acho que não perco ninguém Esse meu exército precisa urgente ficar parado um tempinho aqui Se ao menos eu deixasse ele parado não Eu não consigo deixar, cara Tem Mark em Mordehine ali Ahn... não sei, deixa eu ver Não Você tem? Você tem? Eu lembro que tem um ali Mas eu não lembro quem tem acesso Você quer ele? É uma mineração de pedra dimensional Que caia um cometa aí Que massa Tá eu consigo pegar esse castelo aqui O Roddack acho que não hein E pegar B, boa noite O Discord de tarda, mas não falha velho Mas eu vou... Eu chego com dois aqui da boa Tem um troll ali com o sobrenome de rouba-dente Cuidado Eu não tenho mais Vai ser um dinossauro Tem vários Hum... não tenho nada Vitória pírrica Sabe o que isso significa? Lutar Luta Nossa, deixa quem que morre Morre todos os calangos Tá acabando a briga com o Império já Sim Pior que... tá mesmo, né? Ó o Imperador aqui Só os anões que tá na dor de cabeça Que tá de chegar na capital deles Cidade louca aqui, velho Layout Vampiro Aham Mano, só que o acaso eu tô torta ali no fundo O cara não fica escondido, velho Que ódio O cara não fica escondido, velho Tá, vamos começar Começa Começa Dois Monteiros no meio Uhum Calangue e fadinha Adulto inconstitucional Por que inconstitucional, velho? Tem até advogado jogando Res 100% Doisлет Dois 6 ật As O Vamos, Terradontes. Eu vou te ajudar, Tjoktok! Tjoktok! Eu vou te ajudar, Tjoktok! Abaixe! Tjoktok! Eu vejo você! Toto! Por favor! Ah! Eu acho que a fiel foi fechada com o Degamin Blanc! Amém A gente tem uns crocs seguros do meu lado aqui, se eu não passar. Coronate Rodons! Obrigado. Zora! Os caras pinharam os meus bichinhos lá em cima. Zora! 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 Vá, Kwart! Consulso de uma ações estranhas de combate. Zora! 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 Tem magia? Não precisa ser? Não. Ah, tanto que eu estou poupando magia. Olha! Zora! 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 Estou muito bem. Eu só clio o portão. Nossa, o normal passa. Fui, não sei se foi eu te visitar. Fui, Suotek! Fique uma coisa! Fui, Suotek! Boa! Aquele morteiro resistiu, parabéns! Peguei, descargação! Corra! Corra! Pegue-se! Morre! Corra! Corra! Ah, mas olha a vida dele ali. Ele pode ser caçando o Coate. Voa, Coate, voa, sai dai! Ele recuou da batalha. Ele passou por cima, cê tá vendo? Do jeito que ele foi caçado. Ele passou, levou um monte de tiro ali, mas não morreu, cara. Tô dando a minha volta pra dar mais tiro nele. Deixa eu mandar o resto. Ah, agora morre, né? Nossa, olha a vida do Coate. Dois tapinhas por trás, né? 30% menos de defesa. E aí, Maggie, boa noite. Ah, agora ele morre ali, né? Morra! Pra pousar, ajudaria bastante. Por quê? Pra ficar de algo fácil pro Coate aqui, não. Não tem como fugir do cara grande, perseguindo. Caiu. Se bem que o Coate não conseguiria pousar, não tem o que pousar. Então... Vocês estão doidos, pessoal. Vocês estão malucos. Quexa! Castelo é nosso. Arroz, feijão e carne no calor. É uma delícia. Tá doido, cara. Sorvete é bom no calor. Aralto da morte. Para ficar de novo. Proxy world. Caraca, vou colocar resistência nos malucos. O Java Sobrevivencialista Vamos lá, continuamos Indo com os personagens Resistência magia Tá, o Fikirik Grande Fikirik, cara Fikirik com esse super exército Dele Vai seguir o Oxiótico Oxiata Masdamund Existem alguns anões aqui Passou um exército inteiro de anão ali Eu podia ter pego essa cidade O que tem nele Um monte de quebra-ferro Marteladores Pacroleiros É, tá pesadinho aquilo ali Com esse exército do Masdamund Eu acho que eu não aguento, mas Eu aguento por causa do Masdamund Esse pai Não tem Não tem alguém do lado aqui pra vir junto Não tem Aqui andou, andou Uns Krolls estão ali Meu chapéu amado Tava ruim Tem que vir pra esquerda aqui também Eu queria fazer essa ação termo de 35 graus E sua mãe tomou sopa Meu amigo O Heori em primeira dose no Shape Vai tentar defender ali Caras as garas Será que aguenta? Aguenta Cheio de guarda do tempo Tem que aguentar, né? No próximo ainda vou pra cima deles, eu acho Que o lugar é só um cu de andar só Mas Você chega Então Uhum Hum Hum Quem que Masdamund, cara Eu vou tentar fazer uma Uma crepe com esses caras aqui Masdamund não aguenta esses caras Nem a pau, velho E ai, mago, boa noite Alaric Hanumso Você está indo para o Wazak! O que é isso? O que é isso? Eu vejo o vento... Xanix... Vou colocar uma mantícora. Nem sei o que é mantícora, cara. Será que sabe jogar D&D? Não, no jogo aqui. Posso oferecer assistência? Posso oferecer assistência? Posso oferecer assistência? Muitas medelhas de povoado. Desenvolvimento. Defendimento da Queen. Eu entendi. Eu sou um princípio. Você me precisa? Eu vou... Eu vou... Eu não sei o que eu faço com esse exército aqui. Eu acho que eu vou ficar ali no norte. Porque eu vou ser o primeiro front que contra o Chaos quando ele vier. É. Eu tô levando um stack aí. É, eu tô levando mais um pra cima lá que vai precisar. Tem a Larry por perto também. Eu vou olhar para alguém. É. Tá? Tá. 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 Eu vou dar uma roupado nas coisas aqui que a gente pode ganhar mais dinheiro. Nesta região aqui. Vou colocar isso pra dar mais guarnição. E fechou. O que tu vai me dar de natal, Hellrinho? Ih, rapaz. A live da ceia. É. O que eu posso fazer aqui? Eu servei o rei. Fazendo o meu caminho. Um líder forte é necessário. Os assurados têm conquistado. O que eu quero dizer? Lethal graça por ele. Você me chamou? Você coloca... Reagrupar Você coloca... Restitos ataquios à distância Próximo, Alegor. O Celebrimber estava emboscado. Eles não vieram. Próximo para ordens. Eurether! Defender da Fênix. Por os deuses! Estou pronto. E é ai que eu pretendo fazer navegar isso Eu vou. Os cadais, nos vejam. Um pouco mais para atrás. No fundo. Veja... Começando Vem para trás, prontos para atacar Eles vão morrer Volte para minha força Alarion, você coloque melhor ordem pública, melhor renda de comércio e portos Crescimento Aqui eu posso ir para Caracara 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 tem algum exército? Não Travessemos em marcha Alastar não vai fazer nada Enelorina está indo para o próximo caos Caracara De Neres De Neres, eu acho que posso trazer você para Dreykenhoff Não tem ninguém Carregado por mágica E Fritam, podemos pegar Ekron de agora Não podemos ainda Caraca O que é? Ahn 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 Caraca Meu exército está montado em Nagaronde Para aprontar o caos Supremo as duas dessa Decreto Crescimento, Mata dos Grifos E agora onde a gente pode gastar nosso dinheirinha Faça Faço imediatamente A piada do dinheirinho Calma, está cedo aí Ahn Não, eu nem gastei ainda, calma, dá pra mudar esse porto aqui, esse negócio aqui, Elirion, não faça nada, Marenburgo, eu guardo assim, aqui, Curso, level, não dá pra não deixar level 3, Picos ou de Ovozidiana, melhora a renda, Stalia, não faz nada, moção de circuito disponível, né, faça um Ariad aqui, ratões pra te atacar no próximo turno, e lá se faz todo o meu dinheirinho, isso, agora esperar os ratos, te atacaram? Não, ainda não, eles devem estar teleportando pra esse lado de cá, que era bem breve, acho que esqueceu que tava emboscada, pelo visto, Ah, tá bom, velho, vem, é nóis, tem que ver o outro stack aí, Parei? Uhum, quem que vem lá? Nossa, pior que ele alcançou, e você viu que eu coloquei uma emboscada do lado deles ali, né? É, mas não do lado que ele andou, É, eu pensei que ele ia tentar atacar aqui, na real, Acho que ele tá de boa, tem um exército desse que tá em marcha, e provavelmente vai aparecer do nosso lado, Muita destruição de armadura, com os mais espadachinhos aí, Ah, tranquilo, última linha de defesa antes da capital deles, Uh, uma fênix branca, Hum, vai ter um reforço desse na esquerda, vai ter um reforço desse na esquerda, E vai ter um reforço desse na esquerda, e vai ter um reforço desse atrás, Eu te passo o reforço, olha aí, Uhum, Deixa eu botar esse povo aqui, Cara, que massa essa montanha, hein? Eu tenho a mãe das chamas aqui, esqueci disso, Minha força é você, Minha força é você, Eu estou esperando! Começou, e começou! Vem pra cá vocês, abre a formação aqui, vem pra cá, Hum, aqui, quem que tá mesmo? Vocês, e as de fogo gelado, né? Show! Acho que eu tomo um explosivo na cara, deixa eu mandar pra ocorrer aqui, Corre aqui, corre aqui, corre aqui, corre aqui, corre aqui, Corre aqui, E pra cá, e pra cá, e pra cá, irmãs, não precisa sair por lugar nenhum, Só ficar quietinho. Ah, exclusivo! Vá, mãe das chamas, defenda seus filhos! Hum, eu tenho fogo aqui também. Princesa dos Altuan! Faltam esses aqui, Acho que falta mais alguém, né? Ficou tudo, foi tudo. Ficou todo mundo. Estou atacando fogo na... Tira aéia deles. Ficou. Mestre do Poet. Mestre do Poet. Mestre do Poet. Mestre do Poet. Orders. Deixando. Eu vou então. Para a Everqueen. Mestre do Poet. Sem vozes. De vez em quando. Entendido. Como você disse. Mestre do Poet. Por ordem. Você pode terIO oisko. Sei. Nальная parte. Não sombra para her. Ah. Ah. Não sombra. Vai ter. Ainda está sendo o matador daqui Não sei se está, meu filho, se está preso Ah, tá, estou explicado Sai daí, mata-dor gigante Cara, tem uma fenicora que está brigando com o matador Aham, estou tentando enxergar ela agora Sempre assim, sempre assim, nada mudou Ancestors! Move! Eu estou tentando enxergar! Servante da torre Aham! 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 Move! Oh! The sword master of health! Without fail Azar, advance! Yes? Kill them! Ele é tão bonito, cara, irmão. Não sei se a cura da mãe das chamas afeta você também, mas ela não está curando. Acho que é afeta. Caraca, não para de vir gente aqui, meu Deus do céu! Estão fazendo meu caminho. Araya! Estão se multiplicando igual baratas. Estão fazendo meu caminho! Com haste! Para ordem! Acer, mestre! Com haste! Ataca! Irmildade, mestre! Beleza, mestre! Loial! O que vai ser feito! Ataca! Em frente, buscando o telefonio. Falta rápido! E vocês estão lá! Leve as filhas de fora! Entendeu! 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 É tudo que terá feito! Um dia escuro! Um dia escuro! Um dia escuro! Vem! Não este dia no livro! Vem! 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 O que falta aí meus queridos? Atenção! Sem dúvidas! Helprime! Para Ulf 1! Acredito! Apenas a mãe dela está cuidando dela. Boa! Só o matador perdido agora! Agora, qual o reforço que está em marcha? Não sei, qual é o que veio do seu lado? É aquele que está correndo lá atrás, então, o Belegar, eu sei que é o que está dentro da cidade, esse aqui que está atacando na esquerda, então deve ser que está dentro da cidade de trás, tem mais gente. Quem está faltando? Os matadores do meio ali. Acredita! Estou esperando! Com licença, teria momento para ouvir a palavra de Sigmar? Não! Vai para o canal? Vai sim, Victor! Agora que cabe a campanha dos homens férias de postar lá, eu vou começar a postar o co-op. Batalha das galinhas de fogo... Olha, eu não lembro o que pediu esse exército, mas a pessoa especificou. Muitas fênix. Então... Os matadores são um punk, hein, cara? Literalmente, eles não morreram. Acabou agora, né? Acho que sim, porque o exército que está passando a gente foi em margem. Morreu quase todo mundo. E todo mundo morreu. Todo mundo morreu. Ó, teve um reforço ali que não morreu não, cara. O Belegar que estava na linha. Conseguiram fugir. Não é quem corre para quem? Para qual lado agora? É isso. O do seu lado morreu, ele estava em margem. Uhum. O Belegar que estava dentro da cidade. Deixou. Quatro dragões ou tem? Acho que o exército já tem quatro dragões. Tem. Mas no momento eu estou precisando de mais exército não, Victor. Estou realmente cheio, velho. Estou com uns doze exército na linha de frente. A de sete de janeiro está cancelada também. Dota livro 2? Com certeza. O que é Dota livro 2? É, não teve o anime do LoL lá na Netflix. Uhum. Então antes desses eles fizeram do Dota. Contando a história do... Não todos, mas uns três, quatro heróis. Aí é o mesmo estúdio que fez aquele Avatar Lenda de Korra. Não sei se deve mais um traço. Uhum. Então, é essa galera aí. Aí vai ter o livro 2 agora. Assur! Boa. Para a batalha! Para o assuriano! É que você é LoLzera, Mega. Aí você não consegue assistir nada que não seja LoL. Assim, quem não gostar do invoker daquela série não é humano não. O cara é muito foda. Montanha do Olho Vermelho Cadê o Olho Vermelho? É o Vulcão! É o Vulcão! O protagonista é chato mesmo. O cara é... Cavalheiro do Gargão, né? Chatão! Hum, você vê que o Dota tinha história. Porra! Foda, né? Primeiro passo para você criar um jogo, gente, é criar a história do mundo. Não é só criar o jogo. Com certeza. É igual jogar RPG. Com certeza, dois. Tá. Então aqui, já que os caras... Ah, ali ó. Tem um maluco vindo... Para onde? Do lado da Daenerys. Tá vendo ali? Daenerys... Sim. Ah, tá de boa. Esses caras gostam de vir em marcha em cima de mim. Não sei por que, velho. Do teu lado, né, cara? Só para falar que nunca aconteceu uma batalha com dois exércitos. Nossa, nós estamos juntos. Se eu quiser ficar ali em marcha do lado... Acho que isso é uma coisa. Vocês se matam. Fazer o que? Chegar com algum exército aqui do lado dele. Para a gente atacar junto. Ahn... Eu chego com o... Schlotic. Qual que é? O Hodaik eu queria atacar ali no... Ashing. Calma. Ashing. Dota 3 tem dia, né? Não tem Dota 3. Só se chama Dota 2 para mostrar que o jogo foi atualizado. Depois da compra. Carlock! Mas o Dragon Knight não é só o único protagonista, né, Maggie? Tem vários personagens. Carlock! Esses caras aqui eu vou... Vou deixar cercando só, Zang. Sergius. Carlock! Porque é aquele exército que só tem calanguinho, sabe? Aí é difícil, cara. Torja! Não! Não! É melhor eu cercar e fazer outras coisas. Depois quando tiver alguém passando, já tem um exército para cima ali. O reforço está vindo! Cheguei em marcha ali do ladinho para você atacar o Chik. Suave. O reforço eu podia mandar atacar ali aquela cidade de Valken do Office que você vai pegar com a Laryon. Está indo para a Carcadrin. Você vai passar reto? Uhum. Pode ir lá. Tá. E de novo eu falo que eu vou deixar a dose de reforço parada. Não tem como. Vitória acirrada. O velho joguinho, hein. Meus soldados precisam de férias, cara. Eu acredito que você está ali. O que você não acionou? O velho vai ficar morta com a Laryon. A Laryon vai ficar morta com a Laryon. Eu acho que está aqui. O velho vai ficar morta com a Laryon! Não tem como essa! Tem como essa a Laryon! Eu sou o que você quer. Oh! Olha aqueles exercícios lá em cima. Mecanismo mortes. Quatro mortes. Quatro esqueletos gigantes. Quatro cavaleiros sangrentos. É. Eu consigo ver. Mas ele deve estar arranjando bastante coisa porque ele deve estar cheio de altar de animação por aí. A gente está tudo level 5, por causa dele. A Ravuin vai ficar aqui emboscada para pegar o exército desse maluco passando. Na verdade. Sim, corresponde. Maques? Cincoêmeos sangrentos. Com Delhi. Eu não vi ninguém antes e eles não estavam indo. Será? Eu acho que eles não vão, não. Eu vou tentar, porque de qualquer forma eu preciso de dois exércitos para matar aqueles caras ali. Jokan Polt. Você me levou para um Wazak? Você me levou. Você me levou. Eu não vou desgraçar minha vida. O que é o Wazak? O Wazak. Andou, andou, andou. Tá paradinho, tá paradinho. Takao tá aqui em emboscada. Beleza. Melhorias de povoado. Vamos merolhar tudo aqui, né, Zang? Tô bom. Tô bom. Tô bom. O Wazak pensou em ser um Jojo? Não tem como. Meu nome é Leandro e o Vitoriano, como é que vai ter Jojo? Não, velho. Eu acho que isso aí. O que é Jojo? Boa anime lá. Jojo's Bizarre Adventure. Povado sobre circo? Tá, tá. E olá. Não é possível. É uma loucura. Contra a gente tem um full stack de ratos me aguardando. Mas eu vou esperar você recuperar a vida desse cagão aí, né? Aqui tá Dodone. Pronto, quebrinha pela briga de 10x, né? Eu vou ver. Eu vou esperar que o meu vídeo tenha sido abdSoft. Eu vou esperar que o meu vídeo tenha sido abdito. Eu vou esperar que você venha a se atender. Eu vou esperar que você estiver bem. Os seres vivos vão ficar então. Eu vou esperar que a gente se atender num cardimato. Vou pular você porque a gente vai precisar ajudar no cerco Você, subiu de level, coloque o canal do Dark Ano E passe para cá Alarion A mudança está vindo É só luz E a Enurina Vá ficar aqui porque tem um gargalo Tenho quase certeza O mestre de alta mágica Fique preparado, usul! Traga eles! Vamos Vamos Require O cara mandou record Quem mandou record? Você Eu não mandei record Está escrito ali Covarde, covarde Cara Está marcado isso aí, não vou download não Nossa, para Não vou download, está marcado Vergonha Se não der load, eu vou matar todos esses bichos aqui Humilação para todo lado Não vou download Qual que você gosta mais desses caras aqui? Eu gosto de todo mundo, Harry Eu odeio todo mundo mesmo tempo Eu vou matar os lobos então Ok O vento flui por mim! É o destino! Vai virar seu problema! Já é, né? Vai, leões! Vai, lobo! Vai, criatura que é no seu nome! Vá, grifo! Destino semelhante! A mágica se enlheceu! Olhe, meu poder! 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 Velcaster, Supremo! Veja a verdade, mágica! Entende! Eu vou arrependo o vento! Descredito ou��라고요? Eu acalto os flоляções! Falando mais pro nervoso! Ele está arrancutando o vento! A mágica se enlheceu! Melhor, eram artes? Por mais sobre o destino, eu serei em vergonha! Minhas irmãs e irmãs, eu tenho Femjax! Sufrem os poderes de sufrimento! Carregado pela mágica! Eu vou embora daqui! Eu vou embora! Você não vai nem pegar o castelo! Não quero castelo, Harry! Você quer matar? Não, né? Aqui tem Imperial também! Mas eu preciso chegar naquele monte de bombarde ali, aqui por aqui na aba! Defender da Everqueen! Quem é que falta? Nossa, está longe ainda do Oda! Nossa, tem toda essa parte aqui ainda! Eita! Eles vão sofrer o poder de Sámarim! Ulthuan prevalece! Asurian protege! Master da mágica alta! Posto ao Leste dos Azores! Ele era controlado antes da destruição da Guerra da Vingança contra Birnoff Bundadra! Que é a Guerra dos Anões aí! Construído num oasis perto de uma Estrada Cyan! É... Pre... Pre... Como é que é? Precursor... Qual é aquela pessoa que é precursor? O que ela é? Oi? Uma pessoa fazer uma coisa precursor a alguma alguém! Ele é... Acho que é o primeiro do seu tempo, né? Algo parecido! Pode ser! Algo que veio antes dos Anões, na cidade antiga liderada pelo Príncipe Inladrik, filho de Caledor o Conquistador! Construção de fazendas começaram a dar esperanças de controlar essas terras desoladas! E a cidade foi retornada aos Caldedorians que juraram vingança sobre Barakvar! Bom, já peguei Barakvar e agora a gente vai fazer esse aqui! Boa! A gente ganha renda gerada! Duração de recrutamento menos um turno para todas as unidades! Nega as penalidades de clima da região! Perfeito! Mula desgaste provocada por terra devastada a todos os exércitos! Oh, que delícia! Que delícia aqui! É Open Passeio! E a melhor coisa é que isso aqui... Está falando que a cidade foi retornada para os Caledorianos, que é a galera de Caledor! Meu exército é completamente composto da galera de Caledor! Qualquer coincidência não foi planejada, gente! Usado pela sabedoria do joelho! Eu nem sabia que tinha esse Mark aqui! E aí, grande! Você coloque... Eu não vou chamar a magia aqui, vou colocar o nome do Mark! Assur Sorcerer! Assur Sorcerer! Assur Sorcerer! Pronto! Quem falta? Para a batalha! Nunca vai morrer! Nunca vai morrer! Mas o jogo quer matar vocês mesmo assim! A gente pode esperar mais um tempinho para pegar uma toa de circo e ser safe aí! Não quero tomar tiro de canhão já não! Se bem que tem um monte de fendys aqui! É, vai lá, vou ganhar tempo! Assur! Nós lutamos! A facção do Heori é contra o Carlos e está destruindo o Império! Pois é, né Maggie? Faz parte! Hum? Calendor não é do Warcraft? A gente passa os reforços que virão! Calendor! Que melhorem o Calendor do Warcraft! A Giran me mantém! A Giran me mantém! A Giran me mantém! Pelo presencial de poder! Oh! Como a aresta dos Elfos é feia, meu Deus do céu... A cidade bonitinha, cara... É igual a muitas outras que enfrentamos, cara... Não é não. É sim. Sério? Sim. Tu não precisa de atenção. Recuer. Vai lá cortes depois do load. Para com isso, trondeiro! Para com isso! Para com isso! Não, Master! Não, Master! Sim, a Fenix não pode usar o negócio de fogo dela não grave. Por que foda-se? Sim, a Fenix não pode usar o negócio de fogo dela não grave. Não, Master! Estou esperando os órgãos! Atacar! Ativando os órgãos! Ativando no trono. Até a Alergia ao Pássaro aí? Alergia ao Pássaro... Ah, não. Tem muito aqui. Minha poder é o seu. Calece os ventos. Vai ser feito, como você disse. Por seu comandante. Um lugar onde um suriano nos guia. Entendeu? Sim? Muito bem. Servant of the tower. Servant of the tower. Jornal de Muitos pedidos que precisam de satisfação! Meu deus do céu, se não fosse eu, não, isso ninguém vê, não. Ah, tá vivaça, full life já. Ela não mora nem se ela quiser. Bem legal, bem legal, bem legalzinho. Para o futuro, não. Não. Muitos pedidos do mundo são a força. Arradora! Boa! Arradora! Larra! Desejamos! Um perro que vai gerar ela. Tororoc. Tor Aurok Princesa de Althran Defender da Everqueen Coloque Atenramento Você coloca a armadura Guardiã Araya Eu vou levar os assos Mantenha eles captivos Viajando Que sapai sem reserva dele Eu não vou desgraçar meus assos Dois quebra de ferro, três matadores de gigante, três martelador e o resto só três quebram uma arma de preocupante Dá para ir Celebrimbor Eu vou deixar você no grifo também, eu gosto mais de grifo que de cagão Não me julgue Não me julgue Ou julgue, eu não ligo Não se importa, né? Princesa de Althran Vitória Vitória Pica Vamos nós de novo Lá Vamos nós Sempre assim, né? Acho que esse é o último stack antes da capital Cadê meu grifo bolado? Qual é o grifo? Qual é o grifo? Do nosso senhor deserto ali Ah, é bonitinho Corpado que é um grifo de D&D Sim Muito, né? Muito, né? Mestre de Althran Mestre de Althran Mestre de Althran Dhiran me protege Surya Aconselhado Vamos pegar os canhões dele do fundo E depois a gente vai pra cima Minha poder é sua Líndia Infelizmente minha mãe ainda não tá numa carruagem pra ajudar Então vai só os que voam Azur Prince Azur Prince Pronto Vamos Estamos capitão Aham Por não são estondeiros né Pronto Pronto Eu não vou gastar a skin em vocês. Marcha para o rei! Príncipe Albuquerque! Ave Fênix! Essa será uma boa chance! A fúria de... Acho que ela não acontece. Magia do pergaminho, não é o de fogo. Não dá para dançar, né? Agora que eles estão vendo, é cheio! Ah, sim! Não dá para dançar! Príncipe Albuquerque! A guerra! A guerra! A uma vez! Vai... Vem cá batalha... Patrulheiro vai... Aluciir vão, mago, como ta disse... O que é isso? E aí 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 E aí, ele parou. Nossa, eu vim por porquês, viu? Tá. Tile! Estão movendo! Não vou mexer. Não vou mexer. Vou soltar um negócio aí. Boa. É. Meio que errou, né? Eu peguei do meu lado aqui. Acho que eles iam bater na sua até chegar a magia. Nossa, que foi isso que você jogou? Canhão lá do meu marco do cemitério de galhões. Ever vigilant. Seguindo ordens. Se você não for cura, né? Não, eu joguei um bônus de dano de arma e você dá dano de fogo. Por que o Cieberna? Tirar o cemitério de galhão da de Clio. De qualquer forma que desce para a Amalise. Dão a uma jogadora de dano de arma. Não, eu peguei um bônus de dano de arma e acace da dano de fogo. Dão a amalise-feira para a Amalise-feira! A Amalise-feira é Ferrovia! E aí A palavra Último Stack não existe junto para a IA, Patos. Sempre tem lugar para mais um, para a máquina. Você viu? Eu sou... Elf One Triumphant. Protector de Elf. Tem ali em cima, né? Já vejo, cara, essa cara é aqui no horizonte. Eu sou... Lethal Grace, formada. Você viu a guarnição de caras a craque? Forte pra caralho. Jogarei tudo neles. Olá, Elvin Archmage. Quem falta? Ao seu serviço. O que? Ele está em frente. Como eu posso te ajudar? Como eu posso te ajudar? Jogando. Ao caminho. Você também. Sexta! Mestre de magia alta. O destino está lá. Ok, acho que com isso foi todo mundo. Só falta gastar mais dinheiro. Nossa, eu ganhei muito dinheiro nessas batalhas. Tô com 47 mil, mas ele é 12. Esses fímeras aqui estão vindo me atacar de novo, cara. Quando eles estiverem vivos, eles te odeiam, velho. Lá em Camry. Regra é clara. Por que ele não ataca ninguém? Ataque os outros caras, velho. Mas eles querem você, velho. Sim. Tem muitos dinheirinhos para gastar, velho. Põe esse daqui. Vou pegar o porto. Safri. Me dá esse daqui. Me dá o dragão. Porto de Mocilon. Vamos ter que aumentar a renda dos portos. Costas das garras. Não sobrou dinheiro. Nagarit. Ih, eu tenho um marco level 5 aqui. Hum, é só precisar do local. Cidadela negra de Anlec. 11 mil. Caramba! Vamos fazer, então. O próprio Anerion já ocupou o trono de Toranlec. Ele transformou a cidade no ponto central das defesas Azur. Guarda do Público com mais 10. Daí ter essa menos 10 a montar Círculo com os inimigos locais. Munição mais 50% e batalha de defesa contra Círculo. Energia por todas as construções e mais 25% das regiões da província. Guardação de dois príncipes de Caracônicos e três guardas do portal. Bom. Pera, não era uns mil ou é mil e cem, Olivia? Ah, não. Só sobrou dinheiro mesmo. Sucesso. E aí, Victor? Boa noite. Já estava aqui, mas agora estou falando na sua conta para dar boa noite. Verdade. Ihhh. Império sem exércitos. Os caras da Caracônicos estão indo entrar sem exército. Eu só achei um lá que está do meu lado. E pra onde que ele vai? Acampou do meu lado. Os caras pediram para eu participar de guerra contra uns caras aqui. Eles estão se oferecendo ou estão te chamando? Eles estão me chamando. Eu vou porque senão é capaz esses caras começar a me atacar. Eles gostam bastante dos anões ali embaixo. Os caras começaram a me atacar. Eles gostam bastante dos anões ali embaixo. Isso não é capaz de começar a me atacar porque eles gostam bastante dos anões ali embaixo. Eu te pedi bem-vindo. Eu te pedi bem-vindo. Eu te pedi bem-vindo. Eu te pedi. Barão Tegan. Vamos lá Arkham. Aparece aí na moral? Agora? Pelo menos assim? Já. Taxa de pesquisa, custo de tratamento. Boa. Muitos saques, muitos saques. Pontos de habilidade para o Mazdamundi. Kislev. Kislev de Saurio. O Empire. Por a Cometa. Tá, então o Mazdamundi vai vir aqui pegar a Krakidomar. A Cometa. O Schlottke. Vamos ter que catar ali o castelo. Porque ali tá meio pesadão. Aqui embaixo. Realizando as de reforço. Obviamente que ele não vai ficar parado, né? Tadinha. 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 A Cometa. Faltinho. Batra. O que? O que é que ele vai ficar? A Cometa. É um turno só. O que é que ele vai ficar? Rápido. O que que ele vai ficar? O que é isso? Vamos deixar de cerco. O Helene em reforço ali vai ficar acampando aqui do ladinho. Preparar um pouquinho de vida, né? Porque tá meio feio esse exército aqui. E lá vamos nós. Oxiótio, o que você tem que fazer aqui, cara? Você vai, acho que, viajar pelo mundo, hein? O que eu tenho que fazer aqui? É uma cidade lá que tem que vir. Vamos defender essa aqui. Fazer viagens. Muitas viagens. Vocês podiam fazer cobre de outros games também, mas a gente já fez. Nós fizemos o Major Hammer, mas... É. O próximo é lá pra cima. Deixa aqui. Agora não dá, né? Agora tem que acabar esse. Fique-Rique. Fique-Rique. Será que tem ratos aqui em caras... Caras-Rasiak aqui em cima? Deve ter, né? Ah, ele tá levando o desgaste por atravessar montanha. Acho que não. Vou lá no próximo turno. Ah, depois que eu vou acabar essa campanha, sim. A gente pensa em outra coisa aí. Se tiver alguma sugestão de jogo... A gente tava querendo FPS agora, né? FPS, eu queria. Sim, pra dar bala. Dá tiro. Piu, 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 piu. Cara, em primeira dose no shape vai continuar aqui. Aqui eu vou tentar... Eu tenho que tentar fazer um... Um... Pegar esse maluco aqui. E emboscada, mas tá difícil pegar esse cara aqui. Terra ruim. Dose de reforço vai ficar aqui recuperando vida. Tá saindo um exército nervoso dali, hein? Uhum. Enquanto faz emboscada, o cara tá repetindo, né? Mas não tem... Agora não tem mais o que fazer, né? O cara já tá forte pra caramba ali. Agora é esperar. Deixa eu bajar. O cara não atacou aqui nessa cidade. Vamos ver se ele tá ali ainda. Não, PHB. Copa em Halo não, velho. Halo eu rusho sozinho mesmo pra acabar logo. Crack Jack vai cair na próxima. Se ele não atravessar, ele vai me atacar por trás, né? O que ele pode fazer a qualquer momento? Uma vigarice seria. Tem que comprar, pô. Ele não passa por baixo? Mas eu não cheguei a tentar. Nem na sua cidade. Copa lendário? Ah, não joga no lendário. Se for de Warhammer. Quito da glória primitiva. Tá. Acho que é isso, meu turno. Tchang tchau. Não fiz muita coisa. Eu servei o reino. Tchang tchau. Tchang tchau. Depois vou mexo com você, Iler. Deixa eu fazer o resto. Tem velocidade... Celebrimbor. Defender do Evergreen. Araya! Eu vou levar o Asser. Eu vou levar o Asser. É o nosso agora, fale, guardião da Fênix. Detector de um outro. Eu vou levar o Fênix. Nós marchamos. Nós vamos. Olá, Elvin Archmage. Traga-me as minhas tomas. Alario. A gente vai atacar a Karekaren. Acirrada, abrimos o Altar dos Matadores. Nós somos triumfantes. Alario de Alario. Acirada de Alario. Agora eu não estou a level 40 ainda. Coloca... Proteção de Isha. Existe global de 10%. Alastar nada. A Neurina está exatamente aí. Daenerys. Vamos para Zulfar. Eles não podem aguentar a mágica alta. Nós não precisamos de medo de nossos léssores. Coelhos. Coelhos. Daenerys, coloca para você. Dedicação. Deus dos Terremotos. Deus da Caça. Deus dos Ferreiros. Azúria do Criador. A da Elfa é do fogo. Daenerys tem que ser a do fogo. A flor da Daenerys. Quem vem? De Frita. O mestre de magia alta. A briga pura. O mestre da mage marcha. Era para ter um exército aqui de vocês. Não era não, Zeg? Você não tem nenhum aliado. Você está com o Morgheim. O mestre do mestre. Você. Vai atacar esse cara aqui. Vai chamar você não. Senão ele vai te atacar embaixo. Eles morrerão. Ali está o exército. Eles vão sufrir a moita de Safarei. Ult. 1 prevaleu. A Sorian. Estão protegidos! Alguém, Elven, Archmage! Vida falsa, Azor! Para o poder! Vida falsa, Azor! Defender do Azor! Pronto para ordens! Pronto para bossing! Defender do Azor! Se tem bastante gente para destruir as pantalhas deles Então vá! Princesa de Althoran! Servante loyal! O tempo é da essência! Tor Anrok! Depois dos elfos abandonarem sua torre antiga muito tempo atrás, era proposto que ele serviria como uma potente fortificação contra os sacros do Espírito Verde. Dado ao design inteligente dos elfos, a torre é muito difícil de ver das áreas aos seus arredores e assim atacar. No entanto, ela dá um ponto muito avantajado para dar visão às regiões em volta. Alcanço de movimento de menos 28% para os exércitos inimigos que começaram em torno a essa região. Enderança do inimigo, menos 8% no exército local. Redução do tempo de recarga, mais 38% para a torre de batalha de cerco. Renda geral para todas as construções, mais 15% nas províncias inteiras e mais 120% de linha de visão da vigia do patrulheiro. Peticamente rage razão dos inimigos. E aí quem mais falta? Exército, acho que foi todo mundo. Para gastar dinheiros. E vai para o level 5, você precisa parar de falar que tem coisa para melhorar aqui. Tem coisa para melhorar. Também vamos gastar tudo. Ritos. Hummm... É... Ah, sei. Fala aí, Frit. Boa noite. Fala pela presença. É... Voltei com o Heoran Tiltano. Você tava Tiltano? Não, quando eu tava falando sobre o... Outurno? Tô com os silvios do Zen. Quero um copy com você também. A gente faria um copy pra você ficar falando toda hora. Rancoroso, demora muito. Ih, olha o cara querendo tratar de paz aqui, Zang. É, porque será, né? Sem misericórdia. Ó! Ah, o rancoroso também, cara. É... Engraçado, pra mim ninguém pediu paz, não. Eu sou a safadista, né? Falar em safadista é safada que vai tá falando comigo aqui. Eita. O que que ela queria? Ah, o que que ela queria? Essa fada. A fada? Ela queria um copy com uma agressão, velho. Levou pro coração. Famosa na palavra de segurança. Eita. Eita. Nossa. Olha as airs do cara. Top. Só arremessador de lance. Uhum. De poste, né? Olha lá, matei dois ainda. Pega. O que morreu matou 176. Vem porque ele morreu. Uhum. Mandaram só ele, pra frente. Então. Lógica. Ah, cara, eles vão pegar Galbarazzo de novo, velho. Eu não aguento mais. Enquanto eles estiverem vivos, Heorinha. Tem, né? Tem que, né? Tem que, né? Tem que... Tem que... Tem que. Tem, né? Tem que. Eu demoli muita coisa desse turno. Aí? Demoli muita coisa desse turno. Comerçar a construir negocios que me da defesa aqui nesses trem de lugar. Tchau. Tchau. Olá, ranois. Lá vamos nós para meia hora de fila no Final Fantasy XIV. Ah, o cara joga Final Fantasy. Ah, não. Oxiote, vamos sair para cá agora. Né, PHB? O cara joga Final Fantasy e está reclamando de Halo. Não dá para atacar um cara desses. Caos. Morram. Cara, para de atrasar a invasão do caos. Cara, o problema é que se eu deixar, eu perco um monte de coisa, cara. Deixa. Ah, cara. Ó, o próximo que eu vou bater, ó, eu tenho que viajar lá para o... Nossa, eu tenho que matar o... O Wagner Hatep ali do Blood Dragons. Vou brigar com os dois ali no caso, né? Recebe bônus permanente e velocidade. É, os outros... Eu não vi, na verdade, se ele me dá bônus de... Contra o caos. E eu acho que não está me dando bônus contra o caos, não, velho. Opa, não, é esse daqui não. É esse daqui que eu quero fazer. Este daqui. E... Este daqui. E... Qual exército que vai atacar? Provavelmente este daqui. Vamos ficar com este. E não chega, acho. Agora você entende, Victor. A arte é questão de gosto. Não, não, não. Não, não. Mas da Mundi... Pegue aqui. Vitória acirrada. Baixas poucas, mas é da vitória acirrada. Eu não entendo isso. Não, não. Não, não. Não, não. Mistressa da Força não morrendo. Vamos terminar com esta palhaçada aqui. Do castelo. Caraca, vamos jogando todo mundo Ah, tá todo mundo meio que perto, né Vitória acirrada ainda, velho Nossa, eu vou perder todos os meus calanguinhos com o Rodak Eles estão tudo pela metade da vida E agora, eu lembro que eles ficaram aí com os calangos Sim, automático Caraca, a gente tem coração, velho Morram, calangos Morram, calangos, morram todos É um dos cara descansar, não recupera exército, sacrifica uma lua pra centenas Ai, Zang, tá com dó Complicado isso aí Vou recrutar tudo aqui de novo, cara Já vou recrutar tudo aqui de novo Dois turninhos parados, recrutou tudo Parado mesmo? Não, já mandei recrutar até Ele precisa recuperar a vida Tá, o Hewley em dose de reforço também precisa recuperar um pouquinho de vida aqui Deixa eu ver onde é que nós vamos Fick Rick vai tentar atacar Caraca, raziaque Não tinha ninguém Não, não é corrupção esquerda aí É Tá O que é isso que é isso? Ah, os caras vão recrutar mais um exército aqui, cara O terra ruim É Sabe o que isso significa? Você está ferrado, amiguinho Sim Você é louco que você fica duas horas na fila pra poder jogar o jogo, Vitor? Isso faz que isso é bom, mano Nossa Sofrimento, cara Sofrimento mesmo Dá pra capinar um lote, hein, Dolor Não dá mesmo Ali nós vamos tomar Vamos fazer lá Tá, tá tudo perfeito Tenho que dar uma construída aqui Porque tá sobrando muito dinheiros Sete turnos Sete turnos, um marco Beleza Fazer os dois aqui Alpes não dá Alpes Não tem guarnição Não tem guarnição Os assos estão envolvidos Melhor 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 O que foi tudo, hein? Você não está certo, Ned! Eu posso oferecer assistência? Quem é que você está fazendo? É isso aí! O Príncipe, 9, de novo! Sem prejuízo! A Princesa do Alphan, vai ser feito! Como você disse! Princesa do Alphan Aethyl Princesa do Alphan Mas ele está na esquerda Verdade Princesa do Alphan A sua command Pronto Só deixou um Pronto Então, pronto! Se a command está em uma carragem, vai, né? Se nos joga! Que joga, B! Isso aí! E eu não jogar neles um pêndulo, precisam parar quieto. Eles não param quieto. Ceydon, ouça-me! Assur Guardiã! Eles morreram! Quebra-ferro! Quebra-ferro! Noblins! Os milhares! Serve o rei! Othwin, mage! Othwin, mage! Othwin, mage de Hoef! Othwin! Os princeses de dragão! Morte! Othwin! Ao mesmo tempo, avançando para o Asurian! Me pode cair? Me escute! Eu não vou mandar meu dragão aqui não. Tem dois matadores gigantes aqui do lado. Eeeeh... Todo de boa! Glittering hordes! Laco e Sarion! Vitor, obrigado pelo follow, velho! Anti-sense! Vitor, vitor, vitor! Vitor, 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 vitor! Vitor, 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 vitor! Ataca! M. Louis! Vitor, M. Louis! Vitor, 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 vitor! Vitor, vitor, vitor! Vitor, 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 vitor! Vitor, vitor! Princesa de Alfa, Laco e Sarion! Laco e Sarion! Ator, avançou! Vitor, Vitor! Realmente! Vitor, vitor, vitor! Surve o rei! Coloque o rei! Para o rei! Guarde meu voo! Ajuda-o! 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 Vem! Vem, Lilith! Ajuda-o! Ficou! v scientists! Veja! Ficou! Полesowanie L언 and Seagir! Aleluia! Entendido! Eu vou te ensinar! Entendido! Princesa de Altuan! Senhora! Mas Altuan! Entendido! Avançando! Paradois! Atenção! Tinha uma pulada na linha já! É sacanagem! A bandeira me enganou! Orio! Orio! Essa é louca também, né Vitor? Espera tanto tempo pra jogar! Tô com vontade de jogar! Já passa! Tem tanta coisa pra jogar aí que você não tem que esperar tanto sim! Então... O cara tá esperando ainda mesmo? Ai foi que desistiu! Ah, você tá doido, velho! O MO tem um monte ali, velho! Não precisa jogar um, mas tem um monte! Eu adoro muito essa carruagem voadora! A melhor unidade do jogo! As Asuras estão derrotando! Não! Ele é bem... Bem balanceado, né? Eu posso oferecer ajuda? Se você jogar e deixar o cara fazer a força do jogador, já não! Se não vai chegar perto dele, você morre! A força dele é ficar atirando coisas! É mais analisado que ganha essa força de cada um ali e lutar em cima disso! O que geral funciona pra qualquer facção! Você tá aqui com a atilharia, projétil, o resto é subir depois! Aelar, você não vai colocar um grifo não! Isso aí é diferente! Vou usar uma espadachinha, que acho que é esse! Isso! E manter a posição! Você coloca a militar de Ockham! Celebrimbor! A gente pode ir pra rocha de ferro! A gente pode ir pra rocha de ferro! Que aparentemente não tem ninguém! Ou ir pra Karazakara, o que é muito mais importante! O que você vai ter de mim? Vão pra Karazakara! King and country! For ordem! Agora se ele sair daqui pra atacar a gente... Vão pra Karazakara! Morre dos grifos! Grulidel! Fenix King, Lady of Olthorne. Vem pra cá, Alariello. Cara, será que eles estão até lá o Monte Moiragres? Lá na direitona? Quem usar não é isso? É. Pode estar. Nossa, isso aí azedou, hein? Mas eu só quero pegar a capital deles. Teu objetivo é pegar a capital? Sim, a coroa dos Elfos Nobles está lá. É. É. Só vou pegar de novo. A guerra já está vencida já, é só questão de tempo. Sim. A guerra tem certos objetivos a se cumprir. Um deles é pegar minha coroa. Salve Junior. A maioria dos Júnior é matar esses caras aqui. Os Blue Dragons. Esse aí tá longe, hein? Não tá não. Tá lógico que eles já estão mortos. A malha, Zé. Minha urina continua acampada aí, porque o Arkham aparentemente não vai vir, pra variar. E frita. Vamos bater nesse doma-lumbos aqui, velho. Ele tá cheio de mar aqui. Olha lá, tudo bem? Vitória acirrada e somar a guarnição. Nós não precisamos de medo de nossos léssores. Nós não precisamos de medo de nossos léssores. É que todos os léssores merecem. Traga-me as minhas tonas. Mestre da mágica alta. De qualquer forma. Vem pra cá. Vem preparados, Azor. Vem pra cá, elven e archmage. Vem pra cá O que são esses Aswad Cytons? Desfiladeira da Morte Desfiladeira da Morte Lá em cima de Caragher Ah Fênix corte Eu sou o rei Precisamos de mais projétil E põe uns dois dragão A gente puxa guarda-frentes pelo global mesmo e é isso Senhor de Alphawad Senhor de Alphawad Senhor de Alphawad Senhor de Alphawad Acho que foi todo mundo Capital cercada e é isso aí Ah não, calma Faltou alguém importante? Não, achei Tudo certo Eu também gostava da Silvana como personagem Mas realmente Cagaram muito se mandei lá no Google Mas o arco que ela tem lá no Aircraft 3 Tanto na normal quanto na expansão é legal A sua existência continuada A sua existência continua no balance Se não é ele Quatro mil por tratado de paz O cara tá querendo muita paz O cara tá querendo muita paz Estou vendo uma coroa nesse tratado Você já até cercou a cidade? Já E não me arrependo A sua cidade vai ser difícil de catar A sua cidade vai ser difícil de catar A sua cidade vai ser difícil de catar Por isso que vai fazer a torre de cerco Uhum Blood Dragons Olha os fêmeas me atacando lá embaixo Quer ver? Ah, me atacaram Mas peguei Vitória pica Cara Eles foram em uma busca... Olha isso aqui É Essa pocha não é muito bom Não é muito bom Olha isso aqui Consegui matar o exército inteiro dos caras com um... Crédulo Você está dentro da maestra do anjo Você está dentro da maestra do anjo Você está dentro da maestra do anjo A Silvana é puro fanservice, Breno, isso aí é claro, mas nem fanservice que nem fã gostava dela Mas quando ela assumiu a ordem, eu falei, hummm, tá fazendo coisa aí que não tem nada a ver, hein Derrota corajosa, resistência, ataque à distância, vamos colocar nos Kroxibor Força da arma 12%, Kroxibor Baixas muitas Vamos batalhar Ó Grande Jibaja Foda, velho, infelizmente eu não fiz graduação em UOL Até que eu não tenho filho, porque se ele fizer um filho, vai estar ser brabo, né Passar dois desse, dois desse, dois desse, e um desse Esse meu cara aqui, ele tá montado num bichinho Vai ser difícil invadir aqui, hein, vamos ter que quebrar o portão e torcer O que a gente tem pra quebrar o portão? Kroxibor só Então, vamos quebrar dois portões Tá, uhum Eu vou pegar esses calãs e vou tentar tacar eles na muralha Vamos embora Deixa eu armar eles aqui, porque eles vão correr na frente Os Kroxibor vão atrás Vocês aqui, você aqui O que eu tenho aqui de magia? A lança de Amber, forma selvagem E transformação de Kadon Invoca uma mantícora Ajuda Você não tem, não possui recursos para lançar esse feitiço, por quê? Ah, 18 de poder magia de evento Tá, vou iniciar, tá? Tá, quem que é filho do Troll, PHB? Esse aí realmente, eu não lembro não, mesmo Mandícora Evadora, né? É Amante, Kroxibor Bom, aqui vai até mais fácil de invadir, pelo menos Oi? É até mais fácil de invadir Uhum Eu vou subir na muralha desse lado aqui e vou pro meio Sim Estilo que eu faço, né? Que eu já fiz, na verdade Exatamente Ah, mas ele não tem nome, então, PHB Ele só pode passar a cabeça e ele foda-se É óbvio, né, velho O filho do protagonista não vai ser especial Lógico que o cara é especial Tem Para o meio, para o meio Pá, tók, tók Pá, tók, tók, tók Pá, tók Ó, tabul pató Pá Pá, tók Pá 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 Acho que o Warcraft nunca superou o Troll em não ser o chefe guerreiro Eu não entendi, ele não superou ele sendo o melhor chefe guerreiro Que pra mim ele é o melhor Os Crocsgirls arrebentando esse cara ali Eu tô só passando o resto do meio É, eu vou perder um perseguidor ali se pá Agora vejo a maior vigarice ali Eles tão seguindo os Crocsgirls ali pro meio Ele vai ficar escondido aqui do lado na lateral O que é você, Jacto? Ha 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 Não consegui subir pra ajudar Consegui tentar jogar todo mundo pra baixo Já tá no meio, né? Já tá no meio, né? Já tô aqui já Bandeira subindo aí Sim Tá lá Agora vejo eles indo correr Sim Gente, eu vou perder Tchau 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 Tome isso, Barba Longa! Não conseguiu subir lá pra usar magia, os caras não descem e... Tome isso, todos vocês acabaram de morrer! Eu vou te dar uma explosiva, esses caras da veneno. A coisa que o Divinity me ensinou é que o veneno explode. Tem um co-op pra acabar, hein, depois disso. O Divinity? Ele é muito longo, né, cara? A gente largou o bagulho, mano. Largamos na metade ainda. Metade é generoso. Nossa, metade é muito generoso. Mas é legal, cara. Sim. Nossa, como fãs de RPG. Acho que é bom mesmo. Quando o portão do Baldur ficar barato, a gente faz dele também. 3, que é baseado no D&D 5. Uhum. Tome! Foi! Eu perco! 70 segundos. Eu vou me descargar! Fiquei um porquê! Agora nunca me importava, né? Eu tô só puxando esses marqueleadores, porque lá em cima não tá dando não. Não, 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 não. 10... 9... Eu tento matar todos esses marteladores aqui. Boa noite. Mãe é muito gladiante. Só umogen por esse ataque. Você vai destruir sua mente. Não há ninguém por mim. Não tem ninguém 고mão por mim, só nunca. E você vai destruir sua mente. Nós podemos recrutar esse palco. Que brilhante! É o rei de Nehekara Burra Burra Não! Isso não está no Damar Burra Você vai demorar Turma Burra Sim, não tem nenhum Ele ta tomando acrito mesmo Mas é bem pouco Mas é bem pouco É bem pouco É 2 torres por construção 2 turnos você quer dizer 2 turnos vai ser 2 torres Não pô Sim, se for pra construir uma Ele vai fazer duas na hora Ah sim, sim 2 turnos Vamos ficar 2 turnos aqui parados esperando E em 2 turnos eu também termino algumas construções aqui Que eu mandei fazer de Aqui embaixo né Do Tô mandando fazer um negócio ali Que dá mais força da arma e tudo mais Acho que vai dar certinho Vai todo jogo você bate um monstro aí, Maggie Cara, eu não sei se O tal do Arkham vai vir Se ele ver, olha o tanto de coisa que eu tô fazendo ali no caminho dele De emboscada Eu não consigo ver Eu não consigo ver, mas acredito Tem um monte ali Oxiótio, agora é a hora da verdade Hora da verdade, seu arco inimigo Viajar É Finalmente Nos vampiros Sim O Hora da verdade vai junto também Vamos Vamos Vitória incontestável, mas Nós vamos ter que lutar isso aqui, deixa eu ver Deixa eu ver se vai morrer alguém Deixa eu recolocar isso aqui que eu não tinha Deixa eu ver se vai morrer gente, não 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 Batalha automática Morra Wagner Mas é seu nemesis? Não É um dos, eu tenho vários nemesis no mundo Aí eu adoro o MMO Mas ele trouxe o Ragnarok Online e todos pra mim ficaram chatos Por que? Cara, o Ragnarok moldou meu caráter, eu diria Fora que o Zang veio de lá O Zang usava lá o nickname E aí pegou de lá Então, eu tô numa história envolvida Nossa, tipo uma segunda vida Nossa, que profundo o Zang Sério? Mas o MMO é pra ser assim Se não for assim, você não experienciou a parada toda Sim Isso é verdade Morram todos Agora só falta a cidade dele A fortaleza sangrenta Que eu não sei como é que eu vou fazer pra invadir esse negócio com o Pockshot Porque... Né? É... Tem muito Thunder Lizard Você que tá recrutando Você que tá recrutando Vamos aproveitar aqui Fazer um recrutar global Ah, não consigo Porque ele não tá em acampar Agora consigo É assim que eu imaginei É tipo quando eu criei minha primeira conta online Que meu vizinho falou Ah, cria aí Não sei o que com dois números no final Seu 123 é daí então O que? O que é o 123? Não entendi É colocar número no nick Sim O primeiro nick O primeiro nick de todo mundo na internet era assim Uma coisa... Dois 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 Um... Dois três O Masda Mundi O Masda Mundi já não tem mais nada pra fazer aqui Então vamos mandar você pra... Masda Mundi Masda Mundi foi o Helllino shape Vai recuperar um pouquinho mais de força Eu sou o rei. Nossa, tá saindo o terceiro agora. Acho que ele não tem nem renda pra fazer isso. Nunca duvide da renda da maquina. É verdade. Leopold. Caraca, você jogava Rabu, mano. Esse aí eu nunca achei legal. Rabu não é aquele negócio de hotel? É. Também não... Eu posso colocar em você. MMO é isso aí. MMO é a mão da caraca. Todo mundo que jogou MMO pra valer, tem um link que leva pra vida. Delay. Asur Prince. Tá, você... Quando sair o VR de Sword Art Online de verdade, eu vou colocar essa aqui já. Posso viajar. Master of High Magic. Dose de reforço. Tá recrutando. Não, tá esperando a vida passar aqui. Dose de reforço. Dose de reforço. Acho que eu já vou esperar mais um turno. Pra mandar. Se não, depois o cara começa a falar. Ah, você não deixa os caras, não sei o que. Pipipi, papapó. Pipipi, papapó. Uhum, uhum, uhum. Melhoria de povoado. Aqui, vamos colocar isto. Vamos colocar isto. Vamos colocar isto. 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 Muita grana, cara. Nós temos formado este mundo. Astro! Ataca! Guardião do Fénix. Eu cliquei no carinha do meu exército. Ele falou guardião da coroa do rei Fénix. Como é que ele é guardião? Você coroa nem está comigo. Faz sentido. Oxe, tá maluco. Calibrinho por aqui, velho. Orders. Aeolar. Os orcos estão cercando os esquinas já fazem uns cinquenta turnos. E eles dão o ataco ali, né? Eu acho um ótimo. Deixa eles se virarem. Sim. Deve ter um full stack ali. Mandando mais um full stack pro server de cara da caraca. Mestre de magia. Acabarei com isto. E aí eu tenho que ir. Mesmo o mestre de magia não poderia. Eu sei o meu destino. Não, não. Um exército com, sei lá... Duas mil unidades andando. Aí aparece um rato sozinho. Não, não. Para, para, para. Do nada. Só que é um heróico. É, é. O heróico. O mestre do Gnashrack. O seu mago é pra caramba. O seu mago é pra caramba. Uma granada. O meu destino é pra caramba. A Albion não pode. O seu reino é para a arma. O meu destino é para a arma. O seu reino. Eles vão sofrer o poder de Zafari Para fundar minhas estudos Para fundar minhas estudos Eu vejo o vento Poetas disciplinam Hilario Vamos aqui para o covil Lakai Isha Opa, um ganho Falando nele Falando nele É quem está vindo ali atrás Achou O que será que ele tem no exército dele? O que eu esperava que ele tivesse Dez milhões de matadores Seis matadores gigantes E um matador normal Dois quebra-ferros, cinco estrogondeiros, dois penhão Essa é uma batalha que vai ser tenso Talvez ele até ganha Eles pegaram lá para a direita Está vendo? Normalmente eles se expandem para lá Montanha também Eu nunca joguei naquela região Quem joga ali? Começando ninguém começa ali não Só com mods Você pode jogar com a Neferata Que é o vampiro que começa aqui Com mod Os Skaven de Slanesh que começam aqui Se você jogar com o Karakikadgen Se você jogar com o Karakikadgen Que é a Dungle Ele começa com o Karakikadgen Então se ele está perto Tá Anulário E você Vem pra cá Posso oferecer assistência? Tremendo lentamente Vem os deuses Vem os deuses Vem os deuses Vem eles O que você teria de mim? É só gastar o dinheiro agora Hummm Melhor esse daqui Melhor esse daqui Melhor esse daqui Melhor esse daqui Tem as partidas Mas bem que tem umas muralhas Para colocar aqui Há o Ark Que ele é Brimbor Só ficar acampado Depois vai para os pilares F Caos Também né Pois é Pois é Acho que o próximo turno Eu pego a Música Também Caos 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 Ta com uma cidade Parece Agora Ah Tem duas né Aquelas que você ta vendo também Será que o Hungrim vai me atacar? Não Meteu sumidão O cara querendo aliança e defesa Olha o imperador ali do lado Terra ruim É É Tava ferido e já voltou Uhum Ano que vem tem jogo da mulher maravilha Meg Dos criadores Shadow of War Quero ver Quero ver o que vai sair daí Hum Só uma emboscada Matei o bichão Nossa Essas emboscadas to me salvando lá embaixo Então Não ta melhorado esse negócio aí né O exército ta pequeno Cara ta Vou ver lá Fica 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 Tá melhorado sim Tá Nossa esse exército parece ser uma pequeno Onde eu tenho? Tenho nesses dois aqui só E ta melhorado sim Ta nível 5 no caso né Não Não Meg Vai sair na base da porrada mesmo Segundo filme esquece Segundo filme aí Pelo amor de Deus Não é a Diana É e não é ao mesmo tempo Nossa meu bicho ta andando bem devagarzinho E eu hein? Deserno e calor Deu uma bugada Pronto liquidei os anões daqui de baixo Pronto Tudo nosso Nada deles Como é que é? Exatamente É pique É pique E lá vamos nós Oxiote Ela não é a deusa da guerra não Meg Nem sempre foi Só em certos momentos Só em certos momentos Mas ela não é a deusa da guerra não Ela não é a deusa da guerra não Vem aqui e a campi Próximo turno atacou Próximo turno atacou O cara recrutou um monte de gente Ah aqui Criptou bichinho fraco né Da aonde? Ali no um blood Blood Pode relegar a morte também Sim. Vamos dar uma atacada aqui no espigão putrido. Atacar e guardição. Vá! E guardição tem oito só. Oitona e oitona. Oi? E guardição só tem oito. Gostoso. Acho que ele tem atacabilidade, também. Acho que ele tem. As suas instruções? Burist, Sorcery! Aqui no caso eu também não tenho mais objetivo não. Será que acabará a campanha hoje? Ah, porque esperar o Arkham sem saber quando que vem é isso. Então aí que tá o... Aí viramos um diálogo, né? A Meg tá querendo tomar um ban pesado no meu chefe. Por que? Falando mal do meu Superman. Por meio ruim, cara. Falar mal do Henry Cavill ninguém fala, né? Só fala verdades. Nunca vi verdades sair desse chat ali. Nossa! Só fala a verdade, não é absurdo. Só volto falar que eu gosto de Capitã Marvel também. Nossa, não. Capitã Marvel é sacanagem daí. Pelo amor do Henry Cavill. Não tem mais nada. Eu acho que eu não tenho mais nada. 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 Fícil que foi. Masdamund andou. Primeiro shape tá ali paradinho. Dose de força. Seu senhor Slot Clot Pessurreição Debaixo Pegou lá embaixo Remata aquilo ali Tá cercando Você tá paradinho Você vai ficar atacando ali E é isso aí Estrução dunificada Que que o Vitor mandou brabo ali Que todos os heróis hoje estão a bosta Caralho generalizou tudo É muito ódio E olha que eu tenho muito ódio Tá sem enrolação eu vou aqui pro Cerco Mais mais né Pois então Eu acho que todo mundo quer ver A família brasileira tá sentada na sala esperando É o final Tem milhares de pessoas nos assistindo esperando por esse momento Todo mundo parou A Flora Square tá lotada Tá e o pessoal tá lá Todo mundo falando Nossa será que agora os elfos conseguem recuperar a rua Vou deixar até a magra controlar o exército do Euraco chega por hoje Boa Confia zé Confia Enquanto carrega só um segundo que eu vou Ale dar parabéns meu pai já volta E aí Wight Power Guardian Acho que vai ser meio, 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 tranquilo isso aqui Vem lá Vi Wight Power Muita Fênix, né Que você tem muito, 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 a Elle Oh, é isso aí! Gairon me protege! Falta rapidamente! Sele! Os deuses vão! Posso me ouvir? Como você disse. Ordem que recebeu! Ordem? Estou esperando! Segura! Harathoi! Com o Cadê! Estou esperando as ordens. Vamos embora! Prontos! Com o Haste! Com o Haste! Muito bem! Muito bem! É! Não! Você vai obedecer! Com o Haste! Com o Haste! Com o Haste! Com o Haste! Tá bom! A máquina está no meio! Olha que ela sempre vai! Com o Haste! A Mundo! Calma, Snorri! Fique aí! Você põe como um homem! O que é um rei! Entendi! O que é o rei? Entendi! O que é o rei? Entendi! O que é o rei? Entendi! É muito a Phoenix! É muita Phoenix! Como diria Smash Bros, todo mundo está aqui! O que é um rei? Matadores! Mata o rei! Deminhe! O que é um rei? O que é que a máquina pegou o meio? Só tinha o voador ali, então. O que você vai fazer com a capital dos anões? Glória ao Cadai! Ganuncioso! Pegue o que você pode! O que me guia? Estamos prontos para a ação. O defensor da Fênix. Estou prontos para a ação. 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 Asurianos, pegue eles! Eles vão sofrer o poder de safari. Os vinhos da magia nos guiam. Coina sempre é necessária. Estou prontos para os infernos! E aí vai para lá. O assalto me precisa. Alguém triumphant. Defender da Fênix. Pronto para o terceiro. Então, desnatador, dá para tentar jogar um dia, né? Será que tem mod na Epic? De Doar Hammer? Não, não, do Europa 4. Ah, tem a Epic e tem mais mods dela. Mas é que é um mod, ele falou aqui que eu preciso jogar o Abenar. Olha só, malandrinho. O cara tipo de emboscada? Tentou, velho. Ah, não, vou ter que bater nesse cara. O ousadia. Vem que eu achei que você sumiu mesmo. Nossa, ele ia pegar a Alarion. Ele ia pegar a emboscada, velho. O bicho parece um bloquinho de ferro. Ele será também. O assalto. O assalto da Fênix. O assalto da Fênix. Pronto. Precisa de Isha. Qual que eu posso matar a Fênix? O Zang. Cara... Pode matar a Fênix. A campanha acabou praticamente. Olha lá, o Zang está totalmente livre. Já fez meu objetivo, cara. Meu objetivo era a conquista. A conquista foi feita. O Zang está todo bem. O que acontece? Qual é o Zang? O Zang está todo bem? Não vai dormir agora. Você não vai dormir agora? Não. Meu chapéu... Cara, eu sou vagabundo, não tenho emprego não, velho. Verdade. Desculpa. Ah, boa. Prontos? Sim. Olha aquela skillzinha deles que tá marcando ali. Entidades não podem morrer. Aí nerfaram no jogo base e agora abaixam 25%. Antes era 50, aí eu nerfei pra... Oh, é o Drier Fielderf. Cara, não vai pra frente não, amigo. Acho que não. Ataque! Espera os... Se você matar eles, eles não matam ninguém. Faz sentido, eu peguei o Kion Organs lá. Vai, Grandes Servos. Vai, Grandes Servos. Vai, Grandes Servos. Blackhoye! Blackhoye! Não, não. Eu estou tentando pegar ele aqui. O bichão está batendo no honger. Ele 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 está batendo no honger. Ardões! Eu aceito! Por ordem! Os vingos são nossos! Por ordem! Esse cara está lutando descalço com a gente. Sem camisa. Descalço, sem camisa. E com um objetivo. Vingança! Lakai! Lakai! e very happy. Para! Eu sou T渡use! Senão! Eu já ativei Ativei, ele ta com o gob mortal determinado Ele tem a mesma skill dos matadores do gob mortal Quando ele ta com vida baixa ele ganha mais um de arma Tem uma que ele pega Muito dano, então ele ta com baixo de 20% de vida Sou laser? Imagino A cura comendo solta Patético Reina É, meu cabelo ta na minha frente aqui velho Vai sair Endame Ah O que foi Foi F F Hehehe Move Meu Deus Ele vai Matou o teu homem-arvore? Matou minha árvore Que seria impossível Que as árvores do Orme sejam indestrutíveis A resistência do próprio Cercinho Vai junto aqui Oi? Juntar dele Juntou ele Só cura o máximo de 3 também Só cura o lixo Não precisa juntar Demandar uma cura zassa bacana Se vai pegar 3 mil dedos, não vai mudar E morreu Não, deu tempo Acabou? Acabou batalha Jogou no Jogou no Muito bom, hombre Foi quase A Lari vai ser Everqueen Não alcança de novo para atacar então Três coisas, meus filhos Hummm Assumiu mais de uma espadachinha Na verdade Não Fui um espadachinha É que ela estava com 19 no exército Ah, parece exército de bot Complicado, velho Foda, não é? Sai com 17, 18 Sai com 20, na verdade Para os anões terem a força que eles têm no mundo de fantasia, teria que ter que ser um fantasia Tem que ter uma genética totalmente diferente do que conhecemos hoje em dia. Sim? Ah, mas é fantasia esse negócio aqui. Ah, você tá aplicando as regras da biologia nossa, não tem muita fantasia, cara. Mas existe. Uma coisa que eu gostei dos modos EU4 é o Imperium Universalis. Imperium? Eu tenho que voltar a fazer campanha de EU4. Só que eu tô muito empolgado com o Power and Revolution, cara. Tô bem empolgado. Ah não, no WoW eles são feitos de pedra. Eles vieram da pedra. Ah, normal. Outros anéis também foram moldados da pedra. Vamos ver o que o espigão pútrido vai fazer. Se não me engano, os daqui também são moldados da pedra, pelos ancestrais. Não tenho certeza. Atacaram o terra ruim. Tá pedido, né? Falhou na emboscada. Mas eu acho que vai dar merda esse negócio aqui. Tá carregado o negócio. Você tá me de duas montanhas. Deixa eu ver. Não tá. Aqui vamos ter que lutar, zaninha. Não dá nem pra recuar, eu acho. Daí tanto tempo o bichinho. Tem que correr muito. Tem que correr muito. Essa batalha terá muita corrida. Ahn, vou te passar isto. Esses dois aqui Esses dois aqui Esses dois aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Eu passo os bichos que eu não gosto de jogar Sempre Eu odeio jogar com esses bichos Eu odeio jogar de cavalaria Não importa Parece que eu ia fazer uma campanha com a Bretonha Urgentemente Nunca Exército com 19 cavaleiros Tá doido o carro Divertido Iniciar E Começou Ih rapaz Viraram tudo meio que pela frente Nossa Complicado Eles estão usando Oh meu Deus 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 É o que está morto Pare Se bem que a Galadeu também é a máfia da floresta, sei lá. Fica em conflito. Bela magna dos deuses, rapaz. Errei bastante, né? Não, não tô vendo, espera aí. Cheguei. Olá, Skins! Tem dois general brilhantes que me acabaram ali. Sai, sai, sai! Basta! Tchau! Que alunos! Sai, Dr. O que é que não é? Tchau, Dr. Tchau, Dr. Tchau, Dr. Tchau, Dr. Sai de mim, meu filho! O cara me larga aqui, velho! O cara, deixa o cara, velho! Mas já mataram o Cavalari. Acontece, velho! Exílio do Volkmar! É um ataque! Sardar! Sardar! Fins! Espeima o do Vênil da Guarda abençoada! Espeima o do TPL! Espeima o do TPL! O flexor deles, por favor! Sardar! 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 Seja do TPL! Perter! Vamos rolar a classe para soltar atrás aqui Vamos rolar a classe para soltar 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 aqui Norsk é bem legal, no jogo é meio chato jogar com eles no momento Precisa de um rework Mas eu acho bem legal jogar Norsk Que caça monstro e faz eles lutar para eles Muito foda Mas não tem como se sentir os verdadeiros saqueadores do mundo Jogando na campanha deles Que caça Não tem como se sentir o Aim lymph Não, eu não vou cair! Eu não vou cair! Não tem um demônio lá atrás! É Inabalabs? Com sua fé Inabalabs! Deu esse passarinho aqui! O que? Esse passarinho aqui que tá fugindo! Não tô vendo passarinho nenhum! só tem um não viu tá fugindo, não viu ah, sim vou derrubar derrubar já foi na tempo cuidado 180 100 vai, camaleão tome não sei se eu vou aguentar esse cara aqui não a gente botaria teoricamente é pra ganhar fácil Não, não vai ser o meu! Não com esse cara que eu mandei junto É tudo arrumado, não vai estar, Victor, quando sair armado completo, pode ter certeza Um momento bom para ter arrumado as facções dos jogos anteriores seria antes de lançar o 3 Morra, carroça Morra, carroça Morra, carroça Morra, carroça Carroça É Nossa, liquidamos tudo o exército do cara Interceptação subterrânea Boa Matar na carruagem voadora Acho que eu vejo tudo o que faço Não, minha árvore está respirando pela parede Hahaha É, vamos terminar a campanha nesse turno agora Só catar aquela Foi? Dá para fazer uma briga com orcs aqui ainda, não sei nem se eu ganho Então brigamos né Não lutamos contra orcs ainda Não sei se os orcs ganham não, mas vamos lá Não, não Muito carroça pro deserto aqui Mas já valeu o delizante grande Sim Esse carinha aqui, o Esse da frente aqui é do Marco de Manenburgo A Melissa livre aqui tem o Império Normal E esses Seafarers é a variação dos Elfos Nobles A gente vai estar na mata Esses caras piratas aqui A gente vai estar na mata Minisha Entendido? Nós vamos obedecer Os espelhos mais potentes Os espelhos mais potentes Nós vimos os espelhos mais potentes Como você disse A gente deu um lanceiro, só um Você deu um lanceiro, só um Dois agora Três agora Loyal Sim Parado The Battleclaws Silverheld Tirador Chariots Esse Sajar Free Company Militia Eles são bons? Mas já tinha movimento Dania um pouquinho alto Para começo de campanha É que eu sei só! Por uns deles ainda Mas para atirar por cima isso é muito bom, é melhor não alterar Pronto Perder dá nada não Claro que dá Dá nada Estourar que eles já valeram Sem dúvida Munição mágica Assar, move Fire Ancestores Sim, meu senhor Toma bala, toma bala lixo, toma bala Sim, vai cá Tem pra dar ali o soco Tô pegando a caixa novo, sim Tô pegando a caixa novo, sim Quero se matar aqui os Javadeiros. Senhor que selvagem, intelecto não é o Forge de Deus. Muitos órgãos. Não confie em mim. Vem uma carruagem deles ali. Nós estamos desligados. Próximo agora. Vem! Para o rei! Agora que eles vão ao Ague então. Vem! 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 Eu vou atingir os órgãos. Defendendo o Ordem. Vem! 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 Uma torre branca! Pouco, fique pronta! O Mapa todo saiu quando veio para os motais. Eles só foram expandindo pequenas partes, mas o Mapa todo está lá. Loyal! Foram por suas vidas! Foram por suas vidas! Foram! Spearman! Pegue! Foram! Comprisos! Comprisos! E aí? Comprisos! Comprisos! Desenvolvimento! Desenvolvimento! Assur em frente! Retreat! 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 O mapa não é legal! Esse mapa aqui é legal! Eu vou customizar! Dominação Mundial! Tá louco! A sua arca aparecer agora é foda! Olha lá hein arca! Bem-vindo no meu corte! Bem-vindo ao corte do... É... Melhor defesa que os... Dá pra recrutar na floresta... Do Império que eu peguei! Então... Os Lanceiros As-Ray... Não veio! Não veio! Não veio! Não veio! Quem? Não aí nos vampiros, mas no Império! Ah sim! Os elvos ali da floresta! Não veio! Não veio de inventar árvores! Travessou o mapa inteiro! Aham! E ele ajudou lá em cima né? É... Ele ajudou lá em cima e agora tá ajudando aqui! Esse sim! Aliado de respeito! Aliado de respeito! Vitória acirrada! Vamos lutar né Zang! Terapia ocupacional, fisioterapeuta e um reumatólogo! Nossa! Meu chapéu! Vem cá! Toca esse chacinho! É só... É só cavar uma... Uma larga! Sete pá, um pra baixo! Se joga! Então deixa eu ficar com isso né? Melhor? Fica com isso aqui? Eu espero se chegar! Pegar o protagonista? Aí não pode! Caiu daquilo mais bomba! Uhum! É um bocês vantajoso! Sim! Pronto! Chegou o bichão! Blood Dragons! Tá bom que os caras não tem arqueiro! Só passa, vai atirando... Só alegria! Explicando! Caí na piscina e quebrei o joelho porque não podia nunca ter usado uma muleta! Tive uma tendinite traumática na mão! . . Jatakaká! 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 Aquele gif do pica-pau do trem de tenta entrar na muralha. Aquele gif do pica-pau do trem de tenta entrar na muralha. Aquele gif do pica-pau do trem de tenta entrar na muralha. Força, caralho, força! Ah, morar também não passa. Eu que sei quebrar a morar ou não? Não. Não deveria, né? Deveria. Bem conversadinho pelo tamanho dele, ele poderia ser até mesmo aquelas torres que ele coloca no cantinho que o pessoal usa pra subir. Você viu que tem a variante desmontada dos conders sangrentos? Variante desmontada do quem? Dos conders sangrentos? Não, onde? Tá ali no portão, ali em cima. Deveria. Ah, sim. Deveria são armas e armas? Ah, não. Desmontade aqui. Deveria os inimigos em cima atacando os Kroksgors. Até agora eu não vi eles arremessando nada Dá uma olhada em Nick e agora você vai ver Ele só tá fazendo isso, né? Acho que só desse aqui, ele tá arremessando coisa É, eu não sei se é seguro que tá atirando Parece um Skyland Não, são os Crocs Bursos do de cima aqui, desse daqui Pô, eu tô indo pra eles, o SkyTuber tá parado Sei lá, mas o bicho se baixar, se chacoalha muito, meu Deus do céu Ele podia ter uma esquina de 10 metros de raio pra teleportar pra ele na muralha após quebrar Eu acho que seria mais difícil fazer esse via-mola, hein? Eu queria saber como é que eles iam fazer Pra que ele pudesse usar somente quando Somente quando ele quebrasse a muralha É difícil de colocar condições aí Agora imagina esse bicho, tipo, dentro da cidade Ia virar uma bagunça, cara Ele é muito grande, ele não passa Mas ele defende Ocupar Blood Keep Inimigo morto Ué Ah, facção destruída boa Isso aí, cara amigo Chang Chow Agora você faz um Skyland montado em Cavadeira Sangrenta Bebe do Cálice Sim Poderia, né? Seria louco Seria doido Ainda tem Lagarto Vampiro Lagarto Vampiro Oh yeah Pense É, acho que deu então, né? Não dá pra falar que esse copo andurou No outro A gente passou o carro em todo mundo Literalmente, cara Olha pra esquerda Pra esquerda do mapa não tem um Tem só tuas primas ali, ó Deixa minhas primas Tem tuas primas ali Quer dizer Tem tuas primas ali Deixa eu ver quem mais tem pra esquerda Tem os aliados nossos É, pra os copos só no Hammer 3 Pois é, né? Tá lá em cima No copo O versus no copo? É, porque vai ser deus do caos, né? É, aí a gente Aí eu vou ter que levar minha mãe Minha avó no jiu-jitsu, né? Eu vou apanhar que nem um cachorro Aí não dá Mas GG, cara GG, zaço Alariel, o Evergreen Acabam com os caras Olha o Grombringal ali Grombringal Olha lá O corpo estendido Joga de Khorne Vou treinar se necessário Cara, eu sou ruim nesse jogo, cara Em cima Um pouco Tá tudo Tá tudo Su- 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 Tchau, tchau.